Bom, então, Fala aí, pessoal do Zubitran. Com vocês, Meteor B. De volta com essa parte de Trials of Mana, diretamente da parte que a gente parou. Só aquela coisa, eu sempre pedi para o pessoal se inscrever no canal e dar aquela força que vamos sempre, né? Fique à vontade de deixar o like aí e mais à vontade de deixar um comentário. E vamos embora aqui da parte onde a gente parou. Beleza. Acho que se não tem muito mistério aqui, a gente só vai voltar e vai direto para a Ilha do Grimmel, vamos lá. Então, as coisas que a gente já teve aqui, eu só vou evitar as lutas aqui. É hora de trabalhar juntos, todos! É perigoso! Fala aí e me pegou! Vamos encontrar! Aqui eu vou! Fala aí e me pegou! Opa! Esse aqui pelo menos o foco vai ser bom! Beleza! Aqui, ó! Beleza! Bom, de qualquer forma, eu disse que a gente podia pegar na volta e a gente pôde pegar na volta, porque a gente tinha que voltar mesmo, né? Mas eu consegui dizer aquela luta ali? É, essa aqui não ia ter como, né? É, essa aqui não ia ter como! O jeito que a Harry do Halk é banana é um prato. Parece aquela banana sem vontade. Bom, não vai ter diálogo dessa vez? Beleza. Falou então. É logo ali? Ae. É uma ilha bem perto das cidades aí, pra que ninguém conhecia, né? Ah, beleza. Pelo nome não saberiam, né? Sei lá. Hum, não ia calma. Ah, não posso nem fazer nada. Já tem história direto aqui. É, não sei. É, não sei. Vamos lá, abrime o portal para o Sanctuário. Hum, não sei. Hum, não sei. Hum, não sei. É, não sei. Tem um monte de salvo. Tem um monte de salvo. Salva. Vamos lá, fada. Agora é pra vocês aí. Vamos lá, fada. Agora é pra vocês aí. A gente se torna durante a nossa jornada, mas eu acho que eu ainda posso lidar com o que resta de minha força. Eu vou tentar. Elementos, me dê seus poderes! Não se preocupe, irmã. Você está ouvindo? Ha ha! Faça isso! Eu não vou continuar. Nós não vamos ser derrotados. Aqui vai! Eu lhe darei... toda a minha força escuridora. Olá! Aqui vamos! E agora... Deixe-nos dar isso tudo que temos! Eu me desculpe que isso é tudo que eu posso fazer. Eu só espero que isso vai ajudar. Não! Você estava tão perto. Não se preocupe, na próxima vez você definitivamente vai conseguir. Procure de novo. Quase! Quase lá! Não, Master! Quase lá! Você pode fazer isso, Faerie! Ah! Pelo menos aí eles interagem! Ah... Ah... Obrigada, todos. A mana tem crescido mais fraco do que eu esperava. A porta não vai se tornar mais grande. Ok. Ok, eu vou tentar mais uma vez! Por favor, Godessa de Mana, nos ajuda! Não, não, não! Olha só! É, mas... esse portal aí está no ar! Eita! Você tem o portal aberto! Eu estava preocupada por um momento ali, mas você fez isso! Eu sabia que você tinha em você, fairy! O cara dela, despreocupado! Não! Não foi ela! O portal abriu de sua própria! As planas de Mana devem ter sido ativadas! Eles estão dando muito energia! Não! Eles combinam com os poderes dos outros elementos. Eles criaram esse enorme portal no céu! Ai! Oh! Mano, está muito longe para nós nos acertar! O que? Você acha que a Altaina se acertou? É, olha lá! Ele que é o carinha! Oh, não! Cuidado! Olha essa nave aí! Nossa! É! 想 Mustafa! visitado sua mãe! O que? Pelo super piador! É só isso que topou uma snakeca! Gigantris! Hahaha, nós não poderíamos ativar as pedras de manas com a magia do mal. Muito obrigado por liberar energia de manas suficiente. Agora, Altainis voando a batalha Gigantris, vai começar a invasão do Sanctuário de Mana. Por favor, aceita essa... Vem com nossos prejuízos. Eu acho que não é isso, meu amigo. É isso aí, meu amigo. Seu majestade, os objetos de Bíblia. Agora é o momento para invadir o Sanctuary de Manor. Uma vez que você tiver a Bíblia de Manor, o mundo humano vai se arremelar em suas mãos. Você pode criar uma Utopia de Bíblia. Uma Utopia. Isso parece equitável, sua majestade? Hum. Proceda com o seu plano. Sim, senhor. Agora então. Guards! Estamos indo para as linhas fronteiras. Estar explicando que os agrifos são um aliado deles. Não é possível. Acho que no Clássica não é possível. Malocchio? O que é isso? Eles abriram o portal para o Sanctuary. Estão preparados? Já não era para você estar preparados? Você esquece de quem você fala. Dos dois de nós, você é o que está tarde. Agora, quais notícias você tem de sua majestade escura? Ele usou a última de sua essência para trazer a pedra escura de Mavolia e para este mundo. Sua majestade morreu. Não. Então ele está procedendo como ele planejou. Eu preparo o vaso que nos levará ao portal e para o Sanctuary de Mavolia. Deixe-nos sair. Deixe-nos sair. Uma vez que temos a pedra de Mavolia nós podemos facilmente revivir sua majestade escura. Com seus poderes escuros nós podemos transformar esse reino em Mavolia mesmo. Não podemos falhar nesta missão ou sua majestade será perdida para sempre. fechar e hã hein é mas a do Coryn lá é a mais apelada o mais apelado que chega na Rasha. uh tolouco Aquela nave é movida por magia tecnológica? ha hum 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 Todo mundo! Acontece! Todo mundo está bem? Temos que ir atrás deles! Oh, é muito alto. É muito longe para pular. Eu iria para lá, para o céu. Espera! Eu ouvi que a deusa de Manna é um emissário. O defensor da manhã, que mora no pão alto. O pão alto! O pão alto? Oh, espere! Eu acho que minha professora José estava falando sobre isso durante minhas leções. O que foi isso? O pão alto? Não. Foi... Oh! Entendi. O pão alto? 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 É, tinha que ter um aqui né. Vamos lá. Precisamos de mais três. Vou pegar o item aqui. Vou pegar alguma coisa pra cá. Tem um item aqui. Jantilup. Tem um baúzinho aqui na água. Tem um baúzinho aqui na água. Vamos lá, aqui é flauta. Vamos pra onde agora então? Ah lá, e os dois parados ali? É, talvez seja a última vez que a gente usa o Buscav. Aproveita a música então. Não. Beleza. Laurent. Blue Woods é aqui embaixo. Aqui né? É a visão. Beleza. Tá, eu posso vir pra cá. Beleza, eu posso vir pra cá então. Vamos lá. Posso fazer a volta ao mundo por aqui né? É isso aí. Beleza. Beleza. Opa. Quero vir pra lá. Depois eu volto pra cá também. Aí. Tem uma volta ao mundo ali. Só temos que chegar até o... Laurent agora. Opa. Espera aí. Ahn, tá. Por aqui mesmo. Aí. Vou seguir na praia. Vai desembarcar. E vamos subir até o topo agora. Vamos embora. Então aqui as lutas ao passar né? Já pra cumprir essas lutas aqui. Alguém em Laurent pode saber sobre Celestial Peak. Minha mãe pode ter sido naquele navio. Correta! Ok. Eu desejo que você nunca passei o caminho. Né! Não tem tempo! Espere um minuto! Defeita! Você não pode correr! Tchau! 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 Me pico até! Me pico até! Tchau! Tchau! Também tem tempo! Melhor! Me terá um minuto! Certo por trás! Vamo embora, gente. Byeee! Essa Angela! Kingdom of Wind Beleza! Oh! Haha, eu vejo que você está bem. Hum, você deseja encontrar o Defender de Lourdes? Eu entendo o seu previso. Eu vou desbloquear o caminho. Mas, o Defender de Lourdes é o protetor das Mães de Laurent. É dito que ele só aparece para nós Amazons. Ah, então... A Lizzy é meio que uma obrigatória idade, tendo a função dela a protagonista ou não, né? A Stata passava ali. Vamo ver como... Deve ter algum pick em que ele vai aparecer. Deve falar alguma coisa lá quando a gente chegar lá em cima. O Celestial Pick. Vá! É, esses lugares aqui são bem igual ao clássico. A gente podia ver lá em cima. A gente pode ver aqui também. A gente pode ver a opção de um emulador, né? A gente pode ver como é que ele vai aparecer o Chão direitinho. Ah, vai! Tem um Plumon Star aqui. Espera aí, espera aí. Não ajudem a me ajudar! Ah, eu vou desistir. Você... Ah! 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 Vamos aproveitar o Kevin aqui de noite e o papel dele. Opa, a gente já tem um baldeiro aqui. Ah, lembrando, esse lugar aqui sim, pessoal. Esse eu lembro. Esse vai ficar faltando um baú pra gente pegar. No caso, eu vou pegar mais um. Porque o outro baú vai tá lá no final. E... Onde ele tá, vai dar uma animação que não vai deixar a gente pegar. Então a gente só vai poder pegar aqui depois, então. E esse baú a gente vai pegar bem depois mesmo, pessoal. Quando a gente tiver que voltar aqui nesse lugar. Eu não vou estar pegando, é porque... Ele vai ser importante depois. Quer dizer, é importante entrar aqui. Não precisa. Beleza. Tem um item aqui sim. Bem, vambora. Vamos lá. Ah, eu tenho. Ah, eu tenho. Não esqueci, né? Um pouco especial que eu não quero usar. Aqui eu vou. Poxa, eu quero até dar uma travadinha ali. O que é que está voando por mim? É mágico! Uh! Nossa! Tudo isso diferente? Nossa, três pontos, Angela. Beleza. Nossa. O bom é que aqui dá duas magias e o Dark Force ainda. É muito importante deixar a Ranger com 15 de inteligência. Beleza. Aqui... Dark Reduction. Componente Dark, Elemental Damage, Decrease. Ahn... Random Debuff. Não. Power Atacks! Power Atacks! Tô pensando aqui... Qual habilidade eu vou querer mais? Ahn, isso. Hmm... Bom... Aqui, o principal que eu já revelei é que era Dark Force. Aqui não tem... O Ciclone... Deixa eu ver... Não, o Ciclone eu vou pensar mais tarde. Então eu acho que eu vou... vou pela força aqui mesmo Beleza, tá quase chegando ao máximo aí Beleza, eu vou deixar isso pra mais tarde, as habilidades ninja do Hulk Falta o Kevin Ah, o Kevin Vamos manter aqui o espírito por aí O que que dá isso aqui mesmo? Ah, só quando recebe dano Mas 3% só? Miséria? Ah, vai ficar assim mesmo Parece que as habilidades anteriores são melhores O que é que eles estão indo? Ah, o Niles, passarinho aqui Nossa, o outro faltou 2 ali Uh, olha, dá pra ver Paulo daqui Ih, nossa, legal Olha outra parte lá Ah, você tá só? Toma umidente Ah, dá pra ver Ó, tem uma... Eita Ah, quase que eu não pego Oh, doce Uma bala? É um potinho que eu não pego. Vamos seguir então. Será que a gente, pelo menos com o baú Regina, não se preocupa mais? Vamos lançar por agora. Será que é só os itens de chão mesmo? Eu não desejo que a gente tenha acontecido conosco. Vá, move! Um abaixo! Não! Não pode correr! Não! 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 Meu potencial não se sente. Mais um ponto pro Hawke. Quase chegando no int máximo pra ele. Isso aqui eu pego. Olha isso! Vou fazer a moto aqui. Eu pego os três. Não! 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 Acham! Eu vou matar você! E ac abla! Enfim! 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 Muito ruim. Eu não desejo que você nunca tenha pensado muito rápido para ele. Ah, eu não carreguei sua sala ali. Ai, ai. Power! Ah, corre! O que? Ah! Ah, corre! 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 Ah, bom! Você não precisa estar em guarda por agora. Ok. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Um cuidado! Estrela? Ahn... deixa eu ver... Acho que está nessa montanha aqui pessoal, em cima aqui Em cima da Angela aqui, parece que é Se dá pra olhar... parece que é nessa montanha mesmo hein Mas vocês podem adivinhar A gente vai chegar aqui e não poder mandar pra pegar o baú ali Que eu acho sacanagem isso aí É porque eles vão botar o baú antes não pô Olha... Chegou bem junto com a gente hein Oh... é só isso! Não... não... É tão pequeno para defender muito de qualquer coisa Oh... é esse um de um bebê? Olá! Nós estamos tentando chegar ao Sanctuário de Mana Você pode nos ajudar? Uh... Cuidado! Ele parece... E... Oh! Estou desculpa! Você é uma garota dragão, não é? Como é que eu tenha um nome lindo para me desculpar? Você é meu... Flammy Ahn... Flammy? Eu estou muito desculpa por perguntar... Isso é urgente... Por favor, você pode nos levar para o portão no céu em cima de Ablofile? Eu vou desculpar o portão no céu... Ahn... Uhn... Vai nos ajudar... Ahn... 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 Igual desse jogo é que todo mundo tem cabelo grande né, tem até um dragão. Tem cabelo. Finalmente chegamos, chegamos no local. Depois de um ar do trabalho e uma boa demora a gente conseguiu chegar. Vem cá! Este é o Santuário de Mana! Estas são as forças que entraram no Santuário antes de nós. Eles... destruíram os outros. É difícil. Não tem nada a ver com a briga entre os três lá. Não tem nada a ver com a briga entre os três lá. E esses outros aqui não. Ela está respirando sim, beleza. Ela está aqui também? Não está respirando, beleza. Bom, então estou recente. Não estou morto. Está respirando? Sei lá. Mas é isso aí pessoal. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. Eu sei que esse aqui foi um pouco curto, mas é isso né. Porque se eu continuar até o final ele vai ficar muito grande. Vai ficar umas seis partes, eu acho. Sei lá. Exagerei. Mais três ou quatro partes que eu queria. Mas a gente vai finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se inscreve aí para dar aquela força como sempre. Fique à vontade de ver. Deixa o like. E fique mais à vontade de ver o vídeo para comentar. E é isso pessoal. Espero vocês até o próximo vídeo pessoal. Fui. Tchau.